Um momento da história brasileira que ainda está sob investigação, sobre o qual é preciso esclarecer muita coisa. Um episódio que mexeu nas bases democráticas do país e que poderia acabar em golpe de Estado. Um período no qual um ministro do Supremo Tribunal Federal teve papel central para evitar a ruptura. Ministro que agora vem a público com mais relatos sobre os planos daquelas pessoas que sonhavam em manter um político de extrema-direita no comando do país a partir de uma quebra institucional. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou Aline Pelegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, dia em que o jornal O Globo publicou uma entrevista com Alexandre de Moraes, na qual o ministro do Supremo traz mais relatos sobre o que pretendiam os golpistas que acamparam na frente de quartéis, marcharam pelas ruas de Brasília e invadiram os prédios dos três poderes um ano atrás. Moraes é relator de uma série de inquéritos que investigam atitudes golpistas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, atitudes que contavam com a disseminação de teorias da conspiração e outros tipos de desinformação por meio das redes sociais, com a instigação de ódio contra autoridades, com financiamento para que pessoas continuassem mobilizadas, tudo somado a evidências de envolvimento de empresários e políticos, entre os quais o próprio Bolsonaro. Em 8 de janeiro de 2023, dias após a posse do Luiz Inácio Lula da Silva, que havia vencido Jair Bolsonaro nas urnas meses antes, cerca de 5 mil golpistas invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo, e promoveram um grande quebra-quebra. A polícia de Brasília, sobre a administração do governo do Distrito Federal, foi omissa. O serviço de inteligência do Palácio do Planalto falhou ou foi sabotado. Isso ainda está sendo investigado. No fim, a turba foi contida com uma intervenção federal na segurança pública do governo local. Milhares de golpistas foram presos, boa parte já foi denunciada e está sendo processada. Investigações continuam em curso. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro dizem que foi uma manifestação espontânea, que ninguém queria ali romper com a democracia, que a turba era inofensiva, composta, em parte, por idosos. Mas as apurações em andamento mostram que havia, na verdade, uma pretensão de criar caos para que as Forças Armadas interviessem. Não para restabelecer a ordem, mas para dar um golpe, tirar o Lula recém-possado da presidência, investir contra autoridades, inclusive do Supremo, e devolver o comando do país a Bolsonaro, que viu frustrada sua tentativa de reeleição. É nesse aspecto que um dos trechos da entrevista do Alexandre de Moraes para o Globo chama atenção. O ministro do Supremo diz que os golpistas tinham três planos contra ele especificamente. Ele não diz nomes, porque isso ainda está sob investigação, mas verbaliza as intenções bolsonaristas. O primeiro plano era num domingo, as Forças Especiais viriam de Goiânia, sem pessoas das Forças Especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. O Moraes cita aí o Batalhão de Operações Especiais do Exército que fica na capital de Goiás. É uma tropa de elite que faz operações convencionais e não convencionais, para ficar aqui em expressões eufemísticas. Seus integrantes são conhecidos como quides pretos. Eles são chamados assim por causa da cor do gorro que usam. Um deles é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro no Planalto, o tenente-coronel Mauro Cid. No celular do ex-ajudante de ordens, a Polícia Federal encontrou várias referências ao uso da tropa de operações especiais num possível golpe. O Mauro Cid, aliás, fechou um acordo de delação premiada e disse que o Bolsonaro chegou a se reunir com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Isso para tentar dar um golpe, mas foi apoiado só pelo chefe da Marinha. Daí o fato dos conspiracionistas tentarem apelar para os quides pretos. Esses conspiracionistas falaram abertamente sobre isso com o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, conforme as mensagens em posse da Polícia Federal. Um desses conspiracionistas é o ex-capitão Ailton Barros, um paraquedista expulso do exército, que é próximo do Bolsonaro. Olha só o que ele disse para o Mauro Cid. Esse alto comando de merda que não quer fazer as porras. É preciso convencer o comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia a prender o Alexandre de Moraes. Essas conversas são de dezembro de 2022, com Lula já eleito, mas com Bolsonaro ainda no comando do país. O comandante do Batalhão de Operações Especiais de Goiânia era o general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel. E aí tem um detalhe interessante. Quem iria comandar os quides pretos a partir de fevereiro de 2023? Sim, o exército tinha escolhido o Mauro Cid para o posto. Depois do quebra-quebra de 8 de janeiro, a indicação foi cancelada. Há suspeita de participação dos quides pretos na invasão dos prédios dos três poderes. Na entrevista para o Jornal Globo, o Alexandre de Moraes falou também da participação de integrantes da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, na tentativa de golpe, que incluía a prisão do ministro do Supremo, como ele mesmo disse. Então realmente houve o planejamento, uma tentativa de planejamento, inclusive com participação da ABIN, que monitorava os meus passos para quando houvesse necessidade de realizar essa prisão. Quando eu fiquei sabendo disso, na verdade, tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Moraes afirmou na entrevista publicada nesta quarta-feira que precisou agir para evitar um efeito dominó naquele 8 de janeiro de 2023. O ministro do Supremo mandou prender o então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que tinha sido o ministro da Justiça do Bolsonaro. Mandou prender o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, o Fábio Augusto Vieira, e mandou afastar o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. Além disso, determinou que todo mundo que ainda estivesse na frente dos quartéis fosse detido em flagrante. Se não houvesse a demonstração clara, inequívoca, que o Supremo Tribunal Federal não iria admitir nenhum tipo de golpe e afastaria qualquer governador que aderisse e prenderia os comandantes de eventuais forças públicas que aderissem, nós poderíamos eventualmente ter um efeito dominó que gerasse um caos. Os processos e inquéritos de 8 de janeiro estão em curso. Há pessoas ainda presas preventivamente. Tem até já um réu condenado. Mas o grosso de tudo ainda espera para uma conclusão. Para além dos processos judiciais, o Moraes vem defendendo também a questão da regulação das redes sociais. Ouça o que ele falou na entrevista sobre o tema. Ah, porque uma senhora, olha essa senhora de classe média está presa. Daí você vai nas gravações no dia, destruindo tudo, pedindo a morte de ministros, pedindo golpe militar. Então, houve uma lavagem cerebral nessas pessoas. Essas pessoas aderiram dolosamente a uma lavagem cerebral feita por via das redes sociais. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. É necessário essa regulamentação. O ministro do Supremo também comentou a respeito do alcance das investigações, assim como a responsabilização pelo que ocorreu em 8 de janeiro, data que completa um ano na próxima segunda-feira. Todos os responsáveis, todos aqueles que a Polícia Federal, a Procuradoria Geral da República demonstrarem que participaram, sejam como executores, financiadores, instigadores, autores, divulgadores, autores intelectuais, sejam políticos, não políticos, militares ou civis, todos serão responsabilizados. As investigações já chegaram a alguns financiadores, divulgadores e instigadores da tentativa de golpe, segundo o ministro do Supremo. Ele diz que é possível chegar, inclusive, nos organizadores intelectuais. Moraes afirma que não tem prazo para encerrar os inquéritos. Existem críticas aos métodos do Alexandre de Moraes, que vêm não apenas dos bolsonaristas que são alvo dele. Os questionamentos se referem justamente aos superpoderes que o ministro do Supremo concentrou em suas mãos ao relatar inúmeros inquéritos contra os golpistas, tomando decisões às vezes polêmicas, sem a participação da Procuradoria Geral da República. Tais avanços de sinal sempre foram justificados por causa da inoperância da Procuradoria Geral, que deveria tomar a iniciativa e provocar o Supremo a agir. Como Augusto Aras, procurador-geral indicado pelo Bolsonaro, pouco fazia, o Moraes ia lá e fazia. Isso aconteceu com frequência também na campanha presidencial de 2022, quando o Moraes presidiu o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Ele tomou várias medidas para conter a radicalização da disputa, derrubando perfis nas redes sociais, barrando propagandas políticas de rádio e TV, entre outras medidas. Os bolsonaristas reclamam bastante do Moraes porque dizem que foram prejudicados. E aí está o ponto central de toda essa discussão. Reclamar, fazer crítica pública, apontar eventuais excessos do judiciário, tudo isso está dentro das regras do jogo. O que não pode é conspirar contra a democracia, instigar as forças armadas, invadir os prédios dos três poderes para precipitar um golpe ou até planejar a prisão ou morte de um ministro do Supremo, como a gente ouviu nos relatos deste episódio. Por isso, quando as regras do jogo são atropeladas por um grupo político com sede de poder, é preciso reagir. É assim que o Moraes e os defensores dos seus atos justificam a atuação do ministro. No censo de 2022, 45% da população brasileira se considerou parda. Foi a primeira vez que a população parda foi a maior individualmente no Brasil. O fato gerou uma série de debates sobre raça e cor. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, qual é a controvérsia que surgiu depois da divulgação desses dados em dezembro? O principal debate que apareceu na imprensa e nas redes sociais depois da divulgação dos dados gerou em torno de uma pergunta. Quem são os pardos no Brasil? Oficialmente, pelo Estatuto da Igualdade Racial, os pardos e os pretos compõem a população negra. Essa inclusão dos pardos no conjunto dos negros brasileiros foi resultado de uma articulação do movimento negro nos anos 70, que chamou atenção para estatísticas demográficas muito parecidas dos autodeclarados pardos e pretos, como contou o professor Luiz Augusto Campos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, numa coluna aqui para o Nexo. Além de ocuparem posições próximas na pirâmide social, esses dois grupos tinham taxas parecidas de mobilidade social, todas abaixo daquelas dos autodeclarados brancos e amarelos. E essa definição se consolidou até hoje. Mas a gente sabe, ao mesmo tempo, que nem toda pessoa que se considera parda também se identifica como negra. Muitos autodeclarados pardos, por exemplo, são descendentes de indígenas. Outros que se declaram dessa forma tentam escapar de qualquer tipo de racialização, se refugiando nessa categoria mais difusa que é o pardo. Segundo Luiz Augusto Campos, com quem eu conversei para essa matéria, algumas pesquisas mostram que muitos dos que se declaram pardos também se consideram negros. Então, nesse sentido, o Brasil seria sim um país de maioria negra, mas não dá para cravar isso pelos dados do IBGE, porque ele não faz essa pergunta no censo. Existem só cinco categorias de raça e cor no levantamento, que são branco, pardo, preto, amarelo e indígena. E, Mariana, esse me parece um debate bastante complexo. Como ler esses dados de uma forma mais ampla, de maneira a entender exatamente o que eles revelam sobre o Brasil? Além de falar com Luiz Augusto Campos, eu conversei sobre esse tema com outros três pesquisadores e ativistas. Uma das pessoas que eu entrevistei foi a Flávia Rios, que é socióloga e professora da Universidade Federal Fluminense. Para ela, o que essa categoria pardo, que engloba vários perfis, revela é que existe um processo de apagamento de origem significativo no Brasil, por isso ainda é tão difícil entender quem faz parte desse grupo. Outro dado que ela considera importante é que esse aumento do número de pardos no censo ocorre ao mesmo tempo que também crescem as proporções de pretos e indígenas na população brasileira, enquanto a de brancos diminui. Antes, pelos dados do IBGE, o Brasil era um país majoritariamente branco, e isso mudou. As pessoas estão se reclassificando e se identificando mais enquanto pessoas não brancas. O que mudou? Por que isso acontece? Ela pergunta. Para ela, isso é resultado de um processo de conscientização das questões raciais no Brasil. Ela e o Luiz também me falaram do papel das ações afirmativas nesse contexto, já que antes das cotas raciais, pardo era só uma categoria analítica do censo, enquanto hoje é uma categoria de política pública, ou seja, se você é pardo, você tem direito às cotas. Eu conversei ainda com o ativista Sasato Pinambá e com a pesquisadora Trudruado Rico, do povo indígena Makushi, que me falaram sobre como o movimento indígena contesta essa categoria pardo. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Dos relatos de Alexandre de Moraes sobre os planos golpistas do bolsonarismo ao debate sobre a raça e cor do brasileiro, Durma com essa. Com roteiro, produção e apresentação de Conrado Corsalete, edição de texto e apresentação de Aline Pelegrini, participação de Mariana Vick, produção de arte de Marina Fodra e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz pra você um resumo das principais notícias do Brasil e do mundo nos últimos dias. Até!